É, parece que as coisas não são bem como o coach está dizendo, pelo menos não nos arquivos, do que é que eu estou falando. Vamos lá, meninos. O processo em que o atual candidato Pablo Marçal do PRTB, candidato à Prefeitura de São Paulo, foi condenado por furto, por participação em uma quadrilha de fraude bancária, desmonta a versão dele, segundo a qual só consertava computadores. O ex-coach foi preso em 2005 durante a Operação Pegasus, que tinha como foco uma quadrilha especializada em invadir contas bancárias pela internet. Marçal foi condenado a quatro anos e cinco meses em regime semiaberto pela Justiça Federal em Goiás, mas o caso prescreveu. A investigação da Polícia Federal afirma que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, Marçal operava um programa responsável por captar e-mails para os quais seriam enviados spams. Por meio deles, a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas. O esquema envolvia o que se convencionou chamar de phishing, que é um velho método de fisgar as pessoas na internet e induzi-las a clicar em links de sites que instalam vírus nos computadores e celulares. É, ele falava, não, eu sou aqui, eu apenas arrumava computador. Aí, a investigação que se tem é não. Não, ele participava, né? O que mais que se sabe aí do que ele fazia, meu caro Arthur Coelho? Vai lá. Pois é, a seleção de e-mails se dava por meio de um programa que sabia quais endereços eletrônicos eram de fato utilizados pelos usuários. Marçal alegou em depoimento que um dos acusados lhe dizia que o trabalho que estava sendo realizado era de publicidade para um médico. Um agente da PF, ouvido como testemunha no caso, deu depoimento que contraria a alegação de inocência de Marçal. É, e aí tem os diálogos que esse cara travou, as informações, né? E o Ministério Público não considerou crível a versão de desconhecimento dos fatos que é a alegação do Marçal. Ele afirmou que recebia R$ 350,00, hoje correspondente a R$ 1.000,00, para fazer o serviço para Danilo e Oliveira, que foi acusado de chefiar a quadrilha. Você vê, né, Vólio Beni? Talento é isso. O sujeito recebia, Arthur, R$ 1.000,00 para consertar o computador e agora, não sei, parece que ele declarou um patrimônio de cento e tantos milhões. Algum tempo depois. Tudo isso o quê? Seguindo, sei lá, os conselhos que talvez desse também a si mesmo, né? R$ 193 milhões. R$ 193 milhões. É realmente um talento para enriquecer que é formidável. Formidável, né? Considerando as coisas que diz. A justiça ordenou que ela exclua vídeos contra Boulos, vai lá. Sim, a justiça eleitoral determinou que Pablo Marçal retira até o fim do dia vídeos publicados que associam o adversário Guilherme Boulos do PSOL ao uso de drogas. A decisão é de ontem e aponta que os materiais possuem conteúdo unicamente difamatório. Nos vídeos publicados na segunda-feira, Marçal volta a se referir ao adversário como aspirador de pó. As postagens foram feitas no Instagram, no X e no TikTok. A decisão ocorreu após pedido da defesa de Boulos. É, e a justiça eleitoral determinou que a Polícia Federal também abra o inquérito contra esse senhor por esses ataques. Olha, é inacreditável. É inacreditável o que esse sujeito está fazendo. E aí eu acho que a imprensa tem que começar a se perguntar, e todos temos que perguntar, é aceitável, a menos que haja uma imposição legal, um sujeito como esse estar no debate? Será que ele quer debater? No debate da Veja, o Nunes não foi, o Boulos não foi e o Datena não foi. Ele foi, a Tabata e a tal da Marina foram, ainda aproveitaram ali para fazer um discurso meio feminista, que eu entendi fora do lugar, mas aí cada um faça a sua escolha. A Tabata fez uma pergunta a ele, e a resposta que ele deu foi, eu respondo a você nas minhas redes. Um. Esse sujeito, a lei obriga ele a participar dos debates, que eu saiba não. Ele quer debater? Será que a democracia deve ser condescendente com esse tipo de coisa? Será que mais uma vez, vamos olhar, será que Bolsonaro ainda não era o fundo do poço? Da estupidez? No fundo do poço ainda havia um alçapão? Será que devemos deixar que esses tipos prosperem? Devemos colaborar para isso? Eu acho que não. Isso aí.